O co-working eu conheci via Marcele, não conhecia antes, mas vim aqui só para conhecer um dia com ela, com o Miguel e meus filhos e fiquei completamente encantada. Eu vi um lugar que acolhe as pessoas, acolhe ideias e une várias pessoas e várias áreas diferentes também. Eu achei incrível. Eu venho toda semana com os meus filhos para eles fazerem a aula de André de desenho e eles são completamente apaixonados. E eu sou muito grata ao co-working porque eu conheci o André, conheci o trabalho dele, sou muito inspirada no trabalho dele. Conheci a Ana Célia, conheci as meninas da Motrix e assim, é um lugar que se eu não tivesse vivendo o seu co-working, eu nunca ia ter conhecido essas pessoas. Nunca não, mas talvez teria demorado de uma outra forma, mas aqui uniu todo mundo. Então o co-working tem esse poder de unir as pessoas, de áreas diferentes, de conectar e fazer a gente fazer coisas juntas. É um lugar incrível. Recomendo para todo mundo. Então, obrigado.